Não é o que foi me pegando na cima de mim A gente não está mezando Se eu não ia o meu amor não ia mecito Oh, eu não ia mezinho Eu ia mezando 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 Oh, claro Ah, oímos Que vierves, que vierves, que vierves Que vierves, que vierves Oh, bebe, já me quero lá Este bebe, já me fenômeno Este bebe, já me quero lá Este bebe já me fenômeno One, two, três, four Mara-one, Mara-one Hell, hell, no way Tchau, tchau.